Salve torcedor atleticano, bora voar comigo, hoje não na Arena MRV, estamos no lugar bem aqui no centro de BH. Vamos fazer um voo bem bacana aqui e mostrar onde nasceu essa nossa paixão, o Clube Atlético Mineiro, estamos aqui em um local de muitos prédios, estamos aqui bem acima da Avenida Afonso Pena, bem ao lado de um dos pontos mais importantes aqui da capital mineira. Lá ao fundo, o edifício JK, para quem eu me lembro de criança, lá bem ao fundo o edifício JK, me lembro do relógio que ficava ali em cima. Lembro de criança, tive uma das minhas tias e morava na rua São Paulo, no alto de um prédio, a gente ficava vendo as horas lá no alto do edifício JK, do Banco Itaú naquela época. Aqui embaixo a igreja de São José, bem bonita, diga-se de passagem, bem encravada aqui no centro de BH, vamos dar um zoom lá, para a galera curtir um pouquinho mais. Beleza, belíssima igreja de São José, logo ali por baixo. Aqui embaixo da gente também estamos na Avenida Afonso Pena, talvez seja a avenida mais conhecida aqui. De BH, deixa eu ajeitar o retorno para a casa aqui. Beleza, porque se não, se eu voltar, eu vou para a escolha de um desses prédios aí, né? Então está aqui a igreja de São José e a nossa direita aqui, quando a gente abre um pouco mais da imagem, nós temos aqui a Avenida Afonso Pena, provavelmente a avenida mais famosa aí de BH. Indo para esse lado, a região da rodoviária, lá na frente. No outro lado, a região aí do Mangabeiras, né? Belíssima imagem. Pessoal, aqui eu não posso subir tanto, devido às restrições que eu tenho aqui, na autorização que eu peguei. Então eu não posso fazer muitas peripécias por aqui não. O que eu posso fazer? Você dá uma explorada aqui nessa área. Eu não poderia passar aqui sem mostrar esse aqui em nossa frente, que é difícil a caiaca, ó. E chegando até ali, ó. Já vou deixar aqui o meu abraço. Lá para o arcebispo. Olha ele aí, ó. O arcebispo lá da Galocura, né? Não conheço pessoalmente, mas eu vejo ele comentando que a galera passa aqui no centro, tira foto e marca ele, né? Então olha ele aí, ó. Está logo aqui ao lado, né? Pessoal, mas o voo de hoje era importante. Não posso focar aqui nos imóveis também, né? É importante fazer esse voo para mostrar onde nasceu o galo. Estou aqui preso corrente dos prédios, né? Para mostrar aqui um pouquinho para vocês, quem não é de BH, para que acompanhe aqui o Parque Municipal Américo René Gianetti. O parque, o conhecido como Parque Municipal, belíssimo por sinal, já foi muito maior, né? Mas com o avanço aí da urbanização da capital, ele teve seu espaço bastante reduzido ao longo dos anos, né? Da história mais do que centenária aí de Belo Horizonte. Vamos dar uma passeada aqui pelo parque, mostrando um pouquinho aqui da área para vocês, ó. Com seus lagos, quem já teve oportunidade de passear por aqui, já deve ter acompanhado, deve ter remado nas águas aqui dos lagos. Não, é a mais limpa de todas, né? Mas eu lembro que de infância eu vim muitas vezes aqui nesse local, ó, Parque Municipal de BH. Lá um pouco mais à frente nós temos aquela área do Parque de Diversões, né? Onde tem os brinquedos. O meu filho gosta bastante de vir por aqui também, ó. Então, olha, é esse recanto verde bem no meio da capital mineira, né? Um pouco mais à frente temos o Palácio das Artes, que está ali em cima, aquele prédio um pouco se destacando por entre as árvores ali. E aqui mais ao centro é onde ficam os brinquedos para criançada ali, né? O Parque de Diversões fica mais ou menos nessa região. Dá para ver a roda gigante ali bem à direita do vídeo. O restante dos brinquedos um pouco mais à frente, né? Então, lá embaixo temos também os brinquedos da criançada. Eu já matei a aula para vir aqui ao Parque Municipal. E por falar em matar a aula, foi matando a aula com a garotada em 1908. Bem aqui nesse local, mais precisamente ali um pouco mais à frente. Resolveu fundar o Clube Atlético Mineiro. Então, nesse coreto que temos aqui à frente, ó, nessa belíssima imagem, onde a garotada ali num dia, matando a aula, fez a fundação do nosso clube tão querido, né? Vamos tentar chegar um pouquinho mais perto. Eu decolhei de um dos estacionamentos ali na frente, ó. Para poder acessar até aqui. Então, dá para a gente chegar um pouquinho mais perto e mostrar um pouquinho desse coreto por aqui. Então, exatamente desse local nasceu o Clube Atlético Mineiro. Vou tentar achar um brechinho aqui e aí eu mostro para vocês. Estou aqui no meio da cidade. Dá para ver ao fundo aí, não sei se está pegando no microfone, as sirenes da polícia, né? Então, estamos no meio aqui da confusão. E aqui, bem nesse coreto, tivemos aí o nascimento do Clube Atlético Mineiro, né? Tem uma placa ali comemorativa, a placa está lá embaixo. Vou tentar dar um zoom mais ou menos. Não consigo chegar aqui. Eu vou fazer um vídeo lá de perto também. Mas aqui, com esse drone aqui, eu vou fazer aqui bem de pertinho. Bem de longe, na verdade, né? Depois eu dou uma passadinha lá mais próxima. Mais próximo àquela região. Então, pessoal, orgulhem-se de ter sido aqui o local de nascimento do galo. Bem nesse coreto. E nós vamos subindo e mostrando agora nessa imagem mais de cima, nesse belíssimo recanto aqui do parque municipal. Pessoal, vou subindo e vou me despedindo de vocês neste vídeo por aqui. Tendo mostrado aí que esse vídeo vai subir provavelmente no dia que o galo está completando seus 115 anos. Então, se você está vendo esse vídeo, provavelmente tenha sido aí no sábado pela manhã. Vamos subindo e encerrando por aqui mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Tchau, 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 tchau. Música 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 Música